Se você não conseguiu entrar em forma em novembro, dezembro e agora precisa correr atrás do prejuízo, hoje nós da Estrela Online vamos conhecer um treinamento diferente dos utilizados nas academias tradicionais e que ainda promete mais resistência para o seu dia-a-dia, o CrossFit. Confira! O CrossFit é uma metodologia de treinamento, é uma metodologia de treinamento voltada para otimizar o seu condicionamento físico. E condicionamento físico para nós é geral, não existe só correr uma maratona, não é para nós condicionamento físico. Para nós, o condicionamento físico é você ser hábil a levantar uma carga, a correr uma longa distância, ou se movimentar com agilidade, com equilíbrio, com coordenação, você trabalhar todas as capacidades físicas do seu corpo, ao máximo de cada uma. Onde e quando surgiu o CrossFit? A CrossFit surgiu nos Estados Unidos, para ser mais exato, em Santa Bárbara. Isso já foi na década de 80, um fundador da CrossFit que chamava Greg Glesman. Ele criou o CrossFit inspirado em que? Ele era um atleta de ginástica olímpica, e era especialista em argolas, por acaso. E ele começou a fazer treinos para ele e para os amigos dele, para os atletas que treinavam com ele, começou a preparar o pessoal e começou a estudar muito o resultado. Já existe há quanto tempo aqui no Brasil? A primeira CrossFit foi a nossa, que é a CrossFit Brasil, já está aqui há dois anos e meio. E qualquer pessoa pode realizar esse treinamento? Qualquer pessoa. O nosso treino é voltado para poder se adaptar a qualquer tipo de pessoa, a qualquer tipo de necessidade. Independente da idade, do sexo, do tamanho, se é alto, baixo, se é pesado, se é magro, se já tem um nível de condicionamento físico ou não, se tem algum tipo de lesão, amputados, grávidas. A gente consegue adaptar o treino para todo mundo poder otimizar, o que eu falei antes, o seu condicionamento físico. Até uma criança? Até uma criança. Existe CrossFit Kids? As aulas são dadas em grupo, é isso? Isso. E cada grupo tem um nível, é isso? Em geral, não. E essa é uma graça do treinamento. A gente treina com pessoas com diferentes níveis no mesmo grupo, porque uma acaba puxando a outra. Uma acaba levantando o nível da aula, porque todo mundo quer chegar perto do melhor. E é necessária alguma alimentação específica? Eu devo comer mais proteína, eu quero carboidrato, enfim. Isso deveria ser uma necessidade da vida, não do treino. Então o que a gente pede é para a pessoa se alimentar direito, como deveria se alimentar todo dia, treinando ou não. O que você decidiu fazer CrossFit? Quando eu cheguei para ver como era o treino, era exatamente o que eu queria. Não era aquela coisa parada, era uma coisa extremamente dinâmica, todo mundo fazendo junto, um correndo com o outro. Bom, eu estava procurando uma atividade física que fosse em grupo, que não fosse com aparelhos, que não dependesse de máquinas. E tivesse um horário limitado de mais ou menos uma hora, fosse perto de casa também. E que não fosse nada muito mecânico, que tivesse um treinamento todo dia diferente. Eu tentei fazer academia e fiz por um tempo e não aguentei. É muito chato e você fica horas lá e o resultado acho que também é bem a longo prazo. Quais os benefícios que trouxe para o seu corpo? Olha, condicionamento, antes eu não corria nada e agora eu como. Durmo melhor também, como melhor. E acho que corpo também, né? A perna ficou mais endurecida, da calça 40 caiu para 36. Já é uma ajuda muito boa. E o tônus do corpo inteiro, assim, foi muito bom. Muito bom. Quantos quilos você perdeu? Não perdi muito quilo, não. Perdi só 5 quilos. Mas de medida, de gordura, de massa muscular, foi... O que é preciso para iniciar esse treinamento? Querer. Só ter força de vontade. Não tem nenhuma outra pré-disposição, não tem nenhum outro requisito para começar aqui dentro. O treino é intenso, o treino é puxado, então você tem que querer vir treinar. Você tem que querer saber se desafiar. Nós vamos todo dia tentar desafiar o teu corpo ao máximo e a tua cabeça também. Tchau. Tchau.